Mutantes, nascidos com habilidades extraordinárias, e ainda assim, crianças tropeçando no escuro em busca de orientação. Um dom muitas vezes é uma maldição. Dê asas a alguém e ele pode voar perto demais do sol. Dê a eles o poder da profecia e eles podem viver com o medo do futuro. Dê a eles o maior dom de todos, poderes além da imaginação. E eles podem achar que devem governar o mundo. Dê a eles o poder da profecia e eles podem viver com o medo. Dê a eles o poder da profecia e eles podem viver com o medo. Dê a eles o poder da profecia e eles podem viver com o medo. Dê a eles o poder da profecia e eles podem viver com o medo. Dê a eles o poder da profecia e eles podem viver com o medo. Minedek-te ar-heka-er-jit, Nabi. Simakak, abeichem chaukuk. Kaukuk, abeichem chaukuk! Hire! I am... I am... I am a cow. I am... I am a cow. I am... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O fantástico... O fantástico... O meu coração! Psss! P-S, fosicht! Hochenspannung! Richtig, gutante! Hey, hast du dich verlaufen, kleine Maus? Der Kampf ist da vorne. Lute! Ou eles vão matar nós dois! Mais fã de espanha. Ah, mais tu das? Já? Descubra! 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 Você pode se transformar. Você é ela, a heroína. Não sou ninguém. Eu não sou heroína. Como não fala. Você pode se transformar. 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 O que é isso? Muito bom. Melhor agora. Até a minha hora. Os fundos. Os amigos. Pode cá, mas vai agora. Estás de lá, Fisque. Onde aprendeu essa música, papá? Eu aprendi com os meus pais. E aprenderam com os pais deles. E esses com os deles. E um dia, você vai cantar para os seus filhos também. O que houve com eles, seus pais? Eles foram tirados de mim, quando eu era pequenininho. Mas ainda estão aqui, aqui dentro. E aqui, com você. O que vai tirar você de mim? Nunca. Acho que somos mais parecidos do que pensávamos. Ele não vai nos ouvir. Ele é isso. Só está seu. O Scott. Deixa eu tentar. Esse lugar tem cheiro de coisa velha. É uma escola, um museu. Mais um. E o último. Pronto. 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 Consigo. Com quem você tá falando? Comigo. Eu te ouvi na minha cabeça. Sou telepata, eu leio mentes. Fica fora da minha. Eu não preciso de uma esquisita olhando aqui dentro. Não esquenta, Scott, não tem muito o que ver. Peraí, eu não falei o meu nome. Não, não disse. Alex Summers? Hank McCoy? Peraí, o que aconteceu com o Hank azul e peludo? Ah, eu consigo mantê-lo sob controle agora. Esse é o meu irmão, Scott. Oi, Scott. Eu sou o Hank McCoy e também dou aulas aqui. Cadê o professor? Para abrir caminho, o passado deve ser apagado e o novo começo iniciado. Vamos recomeçar do início sem qualquer lembrança. Em vez de viver pra frente e para trás ao mesmo tempo. Então, qual é a nossa opinião em relação ao que o autor disse quando ele escreveu tudo isso? Esse será o dever de vocês para amanhã. Eu quero esforço, pessoal. Estão dispensados. Alex, que bom te ver. Ah, igualmente. Você está bem? Faz tempo. Verdade. Você também não está nada mal. Obrigado. Esse aqui é o meu irmão, Scott. Olá, Scott. Bem-vindo à escola para superdotados. Tá. Não parece muito um dom pra mim. É, nunca parece no início. O primeiro passo ao entender o poder de alguém é aprender a extensão dele. Só assim podemos começar o processo de ensinar como controlá-lo. Se você decidir ficar aqui, eu prometo que, quando tiver acabado, conseguirá voltar ao mundo e ter um papel estável e produtivo nele. Por que não tira a venda pra sabermos com o que estamos lidando aqui? Alex, pode alinhá-lo. Põe ele na direção correta. Tem um alvo do outro lado do lago. Quando abrir os olhos, tente acertá-lo. Pode abrir os olhos, Scott. Não tem nada o que temer. A segunda... O meu avô plantou aquela árvore quando ele tinha cinco anos. Eu costumava me balançar nos galhos dela. Acho que essa era a minha árvore favorita. Quer dizer que eu tô expulso? Ah, pelo contrário. Está matriculado. TAMPO TAMPO A CIDADE NOVA 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 E A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA CIDADE NOVA A 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 If I just need a ENRIK GURZKY It's your home And thank you If you watch me Você se chama Magneto? Você pode me arrestar? Por favor, deixe-me a minha cura. Por favor, deixe-me a minha cura. Você se chama? Por favor, deixe-me a minha cura. Por favor, deixe-me a minha cura. Quim? Quim? Deixe-me a minha cura. Quim? 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 Eu não vou deixar vocês. Eu não vou deixar vocês. Minha, 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 no, por favor, por favor, minha licea, o que você está fazendo? Minha, meu amor. 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 O que é isso? Ah, mermento, mermento. Então não a viu esses anos todos? E nunca a procurou? Nem mesmo com sério? Ah, Alex, acha que eu sou o quê? Algum pervertido? Eu não, né? Eu já procurei uma vez. Duas. Mas já faz um bom tempo, tá? Como foi a despedida? Algum ressentimento? É improvável. Pessoal, dei uma paradinha. Eu apaguei todas as lembranças dela de nós. A praia, a culpa, todo aquele período. Foi há muito tempo, Alex. Antes do mundo saber sobre os mutantes, eu achei que fosse o melhor pra ela. E pra você? Não importava o que era melhor pra mim. Moira! Mag Taggart, como vai? Permita que eu me apresente. Eu sou o professor... Charles Xavier, eu sei exatamente quem você é. Sobre. É claro que sei. Eu li todos os seus artigos. É um prazer finalmente conhecê-la. Moira Mag Taggart. Alex Summers. Sente-se, pode jogar isso no chão. É maravilhoso vê-la de novo, conhecê-la de novo, pela bela primeira vez. Você tem filho? Tenho. E ele tem marido? Você tem marido? Ah, eu tive um marido. Mas é difícil ter essa profissão e chegar em casa a tempo pro jantar. Ótimo, ótimo. Todos fazemos escolhas, não é? É. Fazemos. Professora? Sim. Ah, sim. Eu estava... É, estávamos esperando que você nos contasse sobre o que houve ontem, lá no Egito. Temo que isso seja informação sigilosa. E eu não quero ser grossa, mas... Como foi que você entrou aqui? Eu tenho permissão nível 5. Desde que o mundo descobriu sobre os mutantes em 73, tem existido cultos que os enxergam como algum tipo de segundo advento ou sinal de Deus. Eu estava rastreando um deles. Eles se chamam Ashir and Sabanur. Uma referência a um ser antigo que eles creem ser o primeiro do mundo. O primeiro o quê? O primeiro mutante do mundo. Achei que só tivessem aparecido nesse século. É a teoria comum, sim. Mas esse culto acredita que o primeiro mutante nasceu há dezenas de milhares de anos. E eles acreditam que ele ressurgirá. Eles têm revistado locais antigos por todo o mundo procurando pistas. Esses hieróglifos descrevem um grupo específico de poderes, maiores do que qualquer um poderia possuir. Acham que ele viveu por tanto tempo? Sim e não. Eles acreditam que ele tinha a habilidade de transferir sua consciência para um outro corpo. E quando ele estava próximo de morrer, simplesmente tomava outro corpo. Alguns desses podem ter sido corpos de mutantes, permitindo que ele tomasse seus poderes, acumulando habilidades ao longo dos anos. Um todo poderoso mutante. Exato. E onde esse ser estava, ele sempre tinha quatro seguidores principais. Discípulos, protetores a quem ele imbuía de poderes. Como os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ele tirou isso da Bíblia. Ou a Bíblia tirou isso da Bíblia. E onde ele reinou, tudo acabava terminando em desastre. Cataclismos. Algum tipo de Apocalipse. O fim do mundo. Vamos lá. Vamos lá. Inglês. Ótima lutadora. Ela é minha heroína. Eu quero ser como ela. Tem comida aqui. Não muita. O que está fazendo? Aprendendo. Revolta contra a imãzão soviética do Afeganistão. Tem a mesmaidade de nossos países. O que aconteceu em portas manifestações? O que aconteceu em portas? Não. O União comateur Não. Ah, mas... Nunca antes o homem possuiu tanto poder. A soldiador. E os Estados Unidos sendo poderes. os fracos dominaram a terra, por isso eu fui traído, falsos deuses, ídolos, não mais. Eu retornei. O novo amanhã, que começa agora. De onde você veio? De uma época antes do homem perder o rumo. Bom, bem-vindo aos anos 80. Esse mundo precisa ser um homem. O quê? Salvo. Não dá para salvar o mundo, saindo por aí matando pessoas. Existem leis, sistemas montados para esse tipo de coisa. Minha criança, por que você se escraviza? O que está fazendo? Tornando-a mais forte. Minha deusa. Sim. Por que não posso ir com você? Eu te disse, trabalho sozinha. Espera aqui. É sempre bom ver o seu rosto, mesmo não sendo seu. Documentos e passagens para mim. Para onde o cavaleiro vai, se me permite? Não sei, não quero saber. Salvei a vida dele e o que ele faz agora é com ele. Mística, a mercenária. Não me chama assim. Não importa o quanto finge ser outra pessoa. Caliban sabe quem você é. Se tem algo de bom para saber sobre outros mutantes, Caliban sabe. Mística. Pergunta aos seus videntes o que vai acontecer se continuar me provocando. Ah, é? O quê? Psylocke fica meio enciumada. Mas o Caliban gosta de você. Caliban gosta de Dini. Caliban gosta tanto de você que quer te dar informação gratuita sobre um antigo amigo. De quando ainda tinha amigos. Você se lembra de Erik Lenscher? Minha garota o avistou na Polônia. Ele deixou vários mortos para trás. Incluindo a esposa e a filha. Deve ser notícia em breve, mas... Caliban vai lhe dar uma vantagem. Você é rápido? Rápido. Que distância pode alcançar? Até onde eu posso ver? Ou se já estive lá antes. Vem comigo à madrugada. Na verdade, é noturno. E meu nome é... Carteval. As lentes são feitas de um quartzo rubi que eu tinha sobrando. Elas devem conseguir refratar os raios ópticos e mantê-los curtidos dentro de seus campos vetoriais. Experimenta. ... Tá legal. Já pode abrir. Espera, espera! Desculpa. Não. Agora sim. Já posso? Agora pode. Eu consigo ver. Obrigado. Professor, obrigado. Você é um gênio? Não. Eu não sou o professor. Quem é ela? Quem é ela? Acho que já se conheceram. É a Jean Grey. Você esbarrou nela quando chegou. Essa é ela. Oi. Consegue ver? Aqui não é tão ruim quanto eu pensava. Eles ainda têm medo de mim. Olha só, eu tô com óculos especiais agora. Não estão com medo de você, estão com medo de mim. Não é o único que não consegue controlar totalmente os poderes. Peraí, então. Ontem à noite. Quando a casa sacudiu. Era você. Desculpa te informar, mas não é a maior aberração da escola. É. Essa é a nova. Raven. Oi. Você tá... Não, Azul. Você e eu temos isso em comum agora. Não, não, eu quis dizer, você está de volta. Achei que eu viria aqui de novo. É, nem eu. Eu sou Azul. Sou Kurt. Ah, é. Kurt Wagner. Bem-vindo. Já fechamos. Bem que eu senti um friozinho no ar. Como entrou aqui? Nós fomos entrando. Estamos procurando mutantes. Já que sabe onde encontrá-los, viemos aqui. Caliban não conhece você. Procuramos os mais fortes. Está tudo bem? Estou bem, Psyma. Quanto dinheiro vocês têm? Nenhum. Como o Caliban disse, já fechamos, tá? Preciso de sua ajuda, meu filho. Você não parece com o pai de Caliban? Talvez um pouquinho aqui. Todos são meus filhos. Estão perdidos porque seguem líderes cegos. Esses falsos deuses, sistemas dos fracos, arruinaram o meu mundo. Não mais. Não mais. O que você quer? O que você quer? Toda a extensão do seu poder. Você só teve uma prova de sua verdadeira força, diferente de outros que buscam controlá-la. Eu quero a sua liberdade. Eu conheço o tipo de mutante que está procurando. E sei onde encontrá-los. É a minha primeira vez na América. Eu estou muito animado para ver sua cultura. Você não vai ver isso aqui. Para isso aqui ser mais americano, só falta o chá das cinco. Esse aqui é o Scott. Ele também é novo. E eu já estou no clima de uma fuga da prisão. O que acham de levarmos esse carinho azul para uma excursão? Tenho certeza que tem um shopping aqui perto. O que é shopping? O que é um shopping? Tá legal? Olha só, é uma questão de orgulho nacional. TV é cívico. Scott. O que foi? Você está escondido aqui já faz tempo. E o professor nem está por aqui. Eu gostaria de ir ao shopping. Para ver. Tá. Onde ele guarda os carros. O que é o preço disso? Eu devo dizer, cai fora. Esse aí é o cara? Ele costumava sair. Eu não sabia que essas asas têm. Vamos sair daqui. Os dias de luta dele acabaram. Ainda não. Mas o que é isso, hein? Eu quero ligar para uma coisa. Não tem nada que possa me dar que eu queira. Tem sim. Eu sou meu filho. Erga-se, meu anjo. E então? E aí, eu degreei. Tchau, tchau. Nossa. Tecnologia hipersônica, resistente a explosões, camuflagem. Impressionante. Como é que vai fazer isso a sair daqui? Ah, tá, tudo bem. Eu construí o teto retrático e tá na quadra de basquete. Hank tá construindo um jato de guerra. Depois do que aconteceu em Washington, achei que fôssemos voltar e informar os X-Men, como sempre falávamos, mas... O Charles quer alunos e não soldados. Ele vê o melhor nas pessoas. Tem esperança. E você? Eu acho que devemos esperar pelo melhor e nos preparar para o pior. Acho que o mundo precisa dos X-Men. E talvez agora que você voltou, possa me ajudar a convencê-lo. Poderíamos começar isso juntos. Hank, eu tô aqui pelo Eric. O Eric, né? Claro. Eu acho que ele pode estar com problemas. Bem sérios. E isso é novidade? Eu acho que ele pode estar com problemas. Alguns de vocês falaram com a polícia sobre o que acredito ter presenciado aqui ontem. Querem conhecer meus poderes. Saber quem eu sou. Pelo que eu faço. Pensem na pessoa que vocês mais amam na sua vida. Sua esposa. Sua mãe. Filha. Agora essa pessoa saberá o que é perder alguém que ama. E viverá com essa dor. Pra sempre. Henrik, Prostitinho. Nero Ptego. Meu nome não é Henrik. Meu nome é Magneto. Quem é você? Quem é você? Não chega perto. Não importa quem seja. Nem tente me impedir de matar esses homens. Não estou aqui por eles. Estou aqui por você. Venha ver. Não está aqui por você. 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 Foi aqui que o seu poder nasceu. Aqui o seu povo foi massacrado. Não devia ter me trazido aqui. Por que você está com medo de estar aqui? Não pode fugir disso, Eric. Quem é você? Elohim Shen-Ha. Já fui chamado por muitos nomes ao longo de várias vidas. Eu nasci da morte. Eu acendi e soprei a chama do despertar da humanidade. Eu girei a roda da civilização. E quando a floresta crescia, tinha que ser limpa para crescer de novo. Eu estava lá. Pará dela em chamas. Onde você estava quando meu pai e minha mãe foram mortos nesse lugar? Dormindo, preso na escuridão. Não pude cuidar de você, meu filho, mas eu estou aqui agora. Você não conhece a própria força, mas eu sim. Abaixe a mão. Sinta o metal no solo. Vá mais fluido que o terra. Você descobrirá que tem o poder para mover a própria terra. Música A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Lenscher foi identificado ontem nesta pequena cidade no centro da Polônia. Líderes de todas as comunidades estão pedindo a seus cidadãos para permanecerem calmos, enquanto a polícia e o exército estão se mobilizando para encontrar Lenscher, antes que ele possa atacar novamente. Se alguém tiver informações sobre Lenscher ou como ele também é conhecido, Magneto, entre em contato com as autoridades locais imediatamente. E tenham muito cuidado, pois ele é considerado extremamente perigoso. Gat! Estou ouvindo como está. Estou bem, estou jogando pac-man. Então não estava vendo isso? Você vai atrás dele, não vai? Você não queria que eu saísse mais de casa? Não posso impedir. Ninguém pode. Mas acredite, não vai acabar bem. Nada acaba bem comigo. Não tenho medo dele. Devia ter. Escola Xavier para jovens subadotados. Eu já li tanto sobre esse lugar. Mas agora que estou aqui parece meio familiar. É estranho. Um pouco. Vamos lá? Eu só acho que o Império Contra Ataca ainda é o melhor. É o mais complexo, o mais sofisticado e não teve medo de um final sombrio. Não, mas espera aí. Se não fosse pelo primeiro, não teria os outros filmes. Pelo menos podemos concordar que o terceiro é sempre o pior. Hank, está aqui? Eu gostaria de apresentar a... Moira? Raven? Desculpe, nos conhecemos? Ah, ah... Hank, Alex, agente McTaggart, podem nos dar um minuto, por favor? É claro. Charles, por que ela não me reconheceu? Ela me conhecia nessa forma. Bom, depois que me deixou naquela praia em Cuba, eu eliminei as memórias dela naquela época. Sente-se? Que sortuda. É muito bom te ver, Raven. Bem-vinda ao lar. Esse não é o meu lar. Já foi, Liz? Não, era o seu lar. Eu só morava aqui. E eu mal reconheço agora. É, eu tenho planos pra esse lugar. Eu quis transformá-lo em um campus de verdade. Uma universidade. Não só para mudantes, mas para humanos também. Convivendo e trabalhando. Crescendo juntos. Olha, eu já acreditei nisso antes. Eu acreditava que poderíamos mudá-los depois de Washington. E mudamos? Não, Charles. Eles ainda nos odeiam e temem. Só é difícil ver porque são mais educados sobre isso. Eu cansei de viver essa mentira. É por isso que você não está na sua forma natural azul. Não quero ser o rosto de um mundo que não existe. As coisas melhoraram. O mundo está melhor. Talvez em Westchester. Lá fora, os mutantes ainda estão fugindo. Se escondendo, vivendo em medo. Só porque não existe guerra, não significa que há paz. Se vai ensinar suas crianças, ensine isso. Ensine-os a lutar. Se não, é melhor que eles morrem aqui pelo resto da vida. Você ainda fala exatamente como ele. Você parece o Eric. É por isso que estou aqui. Ele reapareceu. Ele teve uma esposa. E uma filha foram mortas. Junto com alguns policiais. O mundo todo vai começar a procurá-lo. Você pode me ajudar a encontrá-lo primeiro. Moira, vou ter que pedir para manter isso em segredo. Eu nem sei o que é isso. É o cérebro. Novo modelo. É, eu basei a cor em... Deixa para lá. O que é isso? São todos os humanos do mundo. E esses são... Todos os mutantes. Estou conectado com a mente de todos eles. Acho que a CIA mataria por isso. Eu sei que mataria. Onde você está, Eric? Eu saia, eu sei que... Você está. Eu também não sei. Aqui são vocês. Eu sei que eu sou que... vocêelle tem que estar vendo... Você viu muito e, mas... Eu sei que sou a Saulette. Eu sou o塚tletas por wallpaper. O que houve com elas foi terrívelmente errado. Mas volte para nós, eu posso ajudá-lo. Ajudar a mim? Pense na sua esposa, pense na sua filha, é o que elas iam querer. Elas iam querer viver. Eu tentei do seu jeito, Charles. Eu tentei ser como eles. Viver como eles. Mas sempre termina igual. Eles tiraram tudo de mim. Agora... Nós vamos tirar tudo deles. O que você vê? O que você vê? A resposta... Charles, virei. Ai, meu Deus. Obrigado por me deixar entrar. Charles, Charles, sai daí. Charles. Eu nunca tinha sentido o tamanho poder. Charles, Charles, sai daí. O que está acontecendo aqui? Eu acho que alguém se apoderou do cérebro. Estão controlando ele. Para fazer o quê? Para se conectar. Sempre o mesmo. E agora... Tudo isso. Chega de pedras. Chega de lanças. Chega de lanças. Chega de espadas. Chega de armas. Chega de sistemas. Chega de sistemas. Chega de superpotências. As competências. Charles! O que está acontecendo? Quem está girando as chaves? Nossos homens. Quem deu permissão? Hank, faz alguma coisa! Não está se ligando! Perdemos contato com os coalinos traientes e polares. A Força Aérea relata a mesma coisa. Tanta fé em seus instrumentos e suas máquinas. Rússia, China, Inglaterra, Israel, Índia. Todos com as ogivas no mar. Qual é o alvo? O que estão fazendo? Subindo. Estão subindo realmente. Alex! O que? Destrua. Destrua tudo. Tem que destruir o cérebro. Agora destrutua. Vocês podem disparar suas flechas na torre de papel. Não! Não! Mas vocês nunca! Acertou! Deus! 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 Alex! Alex, esse é uma idiota. Punto será revelado, minha criança. Cara! Cara! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Alex. Tchau. 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 Tchau, 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 Dino. Temos que ajudá-los. Kurt coloca a gente lá. Você quer entrar lá? E se os soldados nos virem? Não vão nos vir. Conviem-me. Estou bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. de campo elétrico. Está aparecendo Berlim. Entra na mente dos pilotos. Não deixe eles decolarem. Não consigo. Não consigo alcançar os pilotos. Não alcanço ninguém. Também estamos recebendo relatórios da Europa e da Ásia. Isso não foi um fenômeno somente nos Estados Unidos. Parece que o mundo inteiro se desfez das armas campeãs. O pentágono não tem. Não é. O que aconteceu? O que aconteceu? Não entendi. Caramba, olha lá. Vários relatos e testemunhas oculares ao redor do mundo. Autoridades não sabem se foi um ato de paz ou um ato de guerra. Caramba, não sustente-me na luz de Deus. Era para ter sido eu. Ele era o único que faria alguma coisa boa na vida. Ele era o único. Não era como ele se sentia. Ele achava que você iria fazer alguma coisa especial com a sua vida. Que você iria fazer diferença no mundo. Talvez até mudá-lo. Como sabe como ele se sentia? Eu sei como todos se sentem. Sustente-me na luz de Deus. Proteja-me do perigo. Proteja-me do perigo. Salve-me por sua ordem. Escute a minha prece. E montanha-me segura. Tchau. 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 Você está me bloqueando. Eu posso proteger a mente deles do seu poder. É um dos muitos dons que adquiri ao longo de milênios. Mas ver dentro de uma mente, controlá-la, é o seu dom. Você viu, não viu? A glória do que está por vir. Você participará de toda essa matança e destruição? É só o que eu conheço. Não, não é. Você só esqueceu. Não, Charles. Eu me lembro. O seu jeito não funciona. Eu gostei a ele um caminho melhor. Um mundo melhor. Não, você só se aproveitou do ódio e da dor dele. Foi isso que fez. Eu disse desde quando eu conheci que havia mais em você, Eric. A bondade. E você também. Seja o que for que tenha visto em mim, Charles. Eu enterrei. Com a minha família. O que? O que está acontecendo com você? Isso vai acontecer com todos nós? Não. Eu só deixei meus remédios em casa. O que aconteceu? Onde estamos? Ei! Olá, Mística. Major Stryker. Coronel Stryker. Eu não me aproximaria muito das paredes. Pode gerar um certo desconforto. Sou Moira McTaggart. Sou uma oficial sênior da CIA. Eu sei quem você é, agente McTaggart. Não pode me manter aqui, nesse... Na verdade, eu posso. Um evento psíquico acabou de destruir todas as ojevas daqui até Moscou. Esse evento teve origem exatamente onde encontramos vocês. Do lado mais poderoso telepata do mundo. Então, você vai me dizer onde Charlie Xavier está? Não é com ele que você deveria se preocupar. Tem outra pessoa. Alguém mais poderoso. Se nos deixar sair daqui, podemos te ajudar. Você espera mesmo que eu acredite nisso? Você pode usar o rosto que quiser, mas eu sei quem você é, o que você é. Ô Moira, o que foi que você quis dizer com alguém mais poderoso que o Charles? Assim que terminar, começamos ao outro lado. Por que está demorando tanto? Eu não consigo entrar. Eles têm um campo ao redor, como um helicóptero. Tem que ter como cortar a energia. Charles, você enviará uma mensagem para todas as mentes vivas. Dirá a eles que esta terra será dizimada. Que serei eu, Ensa Banur, que mistrará o caos. Agora, envie a minha mensagem. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria alcançar tantas pessoas. Não estou com um cérebro. Você não precisa de uma máquina para amplificar seus poderes. Você tem a mim. Gente, pode ser a nossa saída daqui. Conhecei ele, o Magneto? Eu conheci. Não sei mais se conheço. Como ele era? Ele era... Como dizem que ele era? Era... Um vilão? Não. Quer dizer... Era. Ele... Por que se importa tanto ouvir o discurso dele na televisão? Eu ouvi. É que... Ele é o meu pai. O quê? Ele é a minha mãe transada. Não, eu entendi. Mas tem certeza? Tenho. Tenho. Ele largou a minha mãe antes de eu nascer. Eu conheci ele dez anos atrás. Mas eu não sabia que era ele. Quando eu descobri, era tarde demais. Aí essa semana eu vi ele na TV de novo. E eu fui para aquela casa procurando ele. Mas quando eu cheguei lá... É... Era tarde de novo. É para um cara que se move tão rápido quanto eu sempre chego atrasado. Tomara que não dessa vez. É... Tomara. Escutem, habitantes, vestirem. O que que você está a extrair uma mensagem? Eu acho que é um professor. Uma mensagem para cada homem, mulher e mutante em mundo. Vocês perderam o caminho. Vocês perderam o caminho. Mas eu não tornei. Mas eu retornei. O dia do julgamento. Chegou. Todos os seus prédios. E não há nada que possam fazer... Chegou. Para impedir o que está por vir. Chegou. Se puder me ouvir, concentre-se em minha voz. Age-nos, Chegou. Chegou. Age-nos. Chegou. Esta mensagem tem um único objetivo. Dizer aos mais fortes entre vocês. Aqueles com os maiores poderes. Que esta terra vai ser sua. Aqueles com os maiores poderes. Protejam os que não o tiverem. É a minha mensagem para o mundo. Como o Charles fez isso sem o cérebro? Senhor, o que foi essa voz? Eu conheço essa voz. É o Xavier, não é? O que está havendo? Não sabemos. Cara, não sabemos. Ele falou comigo. Acho que ele falou com todo mundo. Também conseguiu ouvir. Não, não. Foi uma mensagem escondida. Ele sabia que só eu ouviria. Eu sei onde eles estão. Ei! Há intrusos no quadrante 6. Envie uma equipe de segurança e elimine todos. O gerador. Vale a pena tentar. Card? Card? Tem algum tipo de animal aqui. Não é um animal. É um homem. Quem é ele? Parte dele foi retirada. Como assim? Eles o transformaram em algum tipo de arma. Charlie 3, relatório. Botaram eles. Botaram lembranços. Fogo! Fogo! Senhor, situação de emergência. Tem certeza que não é um animal? Ele está nos corredores centrais. Ele está causadować essa arma. Dizem-se... Det luego de uma frustração que 네가 hayja se despe Q-Q. Saúde ''Gua'' shouta-se ''intels'' 印 o OU. Quebração pleasável. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Perdi a comunicação. O que está acontecendo aí? Eu já volto. Parado! Por favor, não consiga mais. Esse é o que está acontecendo. Por favor, fora! Não! Não! Escolta, espera. Eu posso ajudar você. 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 Tchau, tchau. 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 Kurt? O quê? O quê? O quê? O quê? A porta. Fiquem longe da porta! Fiquem longe da porta! Um, dois... Sabemos onde o professor está. Acho que encontramos uma saída daqui. Andaram ocupados. Tivemos uma ajudinha. Vamos! Caraca! Ah, ah! Fui aqui! Era para este ser o centro do universo antes de eu ser traído. Agora... Ele será... Tchau,�чи! Tenta! 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 Ah! Tenta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sou todo cagado. Tchau, tchau. O que estamos vendo é um fenômeno magnético com uma escala muito maior do que aquela que nós vimos em Auschwitz. O solo é cheio de elementos magnéticos, ferro, níquel, cobalto. O fundo do oceano também possui esses elementos. E já começou em suas profundezas. As massas de terra vão atrasá-lo, não por muito tempo. Logo, as cidades, centros urbanos, qualquer coisa construída desde a Era do Bronze, será destruída. A contagem de mortos... Ele está falando da destruição do mundo inteiro. Você é só mais um falso deus. E quem sobrar pra segui-lo, quando tudo isso acabar, vai trair você outra vez. Está errado, Charles. Pela primeira vez em milhares de vidas. Eu tenho você. De todos os meus dons, ainda preciso possuir o que mais necessito... Para estar em qualquer lugar. Para ser qualquer um. Sétima Maravilha à frente. Ele tem o professor dentro da pirâmide. Ele vai transferir a consciência para o professor. Se fizer isso, ele vai ter poder para controlar cada mente no mundo. Mas o que é que é isso? É o Eric. Ajudem o noturno a entrar na pirâmide. Peguem o Charles. Eu cuido do Eric. Como vai passar por isso? Eu posso levar ele até lá. Eu vim aqui por ele. Deixa eu te ajudar. Os outros tragam o Charles para o jato e tirem ele daqui. Não vamos embora se você... Não se preocupe. Alcançamos vocês. Espera. Hank, vai com as crianças. A Moira vai esperar no jato. Espera aí. O que? Nem todos nós controlamos os nossos poderes. Não controlo. Vocês precisam aceitá-los. Todos precisamos. Pode ir. Junte seus outros. Proteja-me. Até que a transferência esteja concluída. Vai, está a entrada. Está livre. Kurt, entrei logo. Para a pirâmide, rápido. Vamos. 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 Ah! Professor. Kurt, tem que se pressar. Estou tentando. Parece um laberinto aqui. Estou tentando. Kurt, não! O campo magnético é forte demais, não consigo entrar. Erick! Mística. Eu sei que você acha que perdeu tudo, mas não perdeu. Você tem a mim, você tem o Charles. Sua família é maior do que imagina. Você não teve a chance de salvar a sua família antes, mas tem agora. Foi o que eu vim aqui pra te dizer. E você? Eu sou o seu... Eu estou aqui pela minha família também. Eu estou aqui pela minha família. 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 Vamos. 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 Descione lá! O que que foi isso? Guns! Pessoal, segura no meu nome! Nunca fiz isso com tantas pessoas! Diz a gente daqui! Diz a gente daqui! Charles! Ele tá bem? A energia dele foi drenada. Sai daqui! Sai daqui! Professor, professor, tá tudo bem. Você tá com a gente. Tá tudo bem. Eu vou lutar pelo que me resta. E você? Eu vou lutar pelo que você imagina. Não só dor e raiva. Tem coisas boas também, eu senti. Não é só mim que estará abandonando. Aqui você tem a chance de fazer parte de algo bem maior que você. Você é necessário, Eric. Eu vou lutar pelo que você tem. Inútil. Charles. Eu sei que pode me ouvir. Ainda estamos conectados. Charles! Charles! Apareça! Charles! Apareça! Algoan! Ass�. Algoan! 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 Criança do ala. Pede. Pode matar ela. A grande heroína. Eu vou até lá. Eu vou com você. Não. Sou eu que ele quer. Charles, você não pode se entregar. Se ele tiver você, ele terá todos nós. O mundo inteiro. Você é fraca, assim como os outros. Charles! Rescate esses fracos! Dê a sua vida pela deles! Ele tinha razão. Ainda tenho a parte de mim conectada a ele. Charles! Consigo entrar na mente dele. Não vai fazer nada! Obrigado por me deixar entrar. Você quer o que eu tenho? Você quer sentir o que eu sinto? Bem-vindo ao meu mundo. Você está na minha casa agora. Preciso de uma casa maior. Gente, eu não descagem. Não! 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 O que é isso? O que é isso? Você traiu a mim? Não, eu traí eles. O que é isso? O que é isso? Vamos pular. O que é? Me dá cobertura. Eu tô com você. Vai, louco! 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 Ele está se livrando. Tudo foi revelado. Tudo foi revelado. Tudo foi revelado. Charles, nós o perdemos. Ele morreu. Charles. Não, não morreu. Ainda consigo sentir. Obrigado, Tia. Charles. Charles, você sabe onde está? Estou numa praia. Inculpa. Como você. Que praia. Charles, você sabe onde está? Me desculpe. Eu não deveria ter tirado isso de você. Espera. Parece que somente pela graça de Deus que a temerosa destruição vista de ponta a ponta do globo... Em um relatório hoje, a agente especial da CIA, Moira Bechtagard, revelou para o convite investigativo que o telepareilu... O convite de povo exterior, que de surpresa, ao saber que o fugitivo era que Leyser ajudou para a remota de todos nós. Acho que nossas preces foram atendidas. Obrigado, Sr. Presidente. A Mística me disse que ele é o seu pai. Vai contar pra ele? Talvez. Um dia. Mas por enquanto, eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu também. O mundo já começou a reconstruir os arsenais. É da natureza humana, Charles. Eu ainda tenho esperança. Claro. Esperança. Eu estava certo sobre a Raven. Estava certo até sobre você. E quanto ao resto do mundo? Por acaso, isso nunca acorda você no meio da noite? A sensação de que um dia eles virão atrás de você e das suas crianças? De fato, acorda. O que você faz quando acorda por isso? Eu sinto muito a pena pela pobre alma que vier até a minha escola procurando problemas. Não consigo mesmo convencê-lo a ficar. Você é telepata, Charles. Pode me convencer a fazer qualquer coisa. Adeus, velho amigo. Boa sorte, professor. Esqueçam tudo o que acham que sabem. Não importa o que aprenderam na escola. Ou o que os seus pais ensinaram. Nada disso importa. Vocês não são mais crianças. Não são alunos. São X-Men. Não são alunos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.